Bem, uma vez o clube concordando, eu pergunto ao presidente e ao maestro Posso agendar uma ida ao comandante? Eu acho que primeiro da agenda do Ruso Géria E daí depois eu acho que teríamos que também combinar em termos de valores Essa verba de bilheteria ficaria toda para pagar os custos dessa apresentação? O pergunto seria, evidentemente, o exército vai colaborar pagando R$ 50 para assistir um big de um espetáculo O dinheiro é todo, sei lá de quem, de quem é Para uma apresentação da Filarmônica com seus 85 professores, funetistas, ela tem custo Então nós temos que, eu acho a proposta muito boa, sim senhor Eu até tenho uma obra de minha autoria dedicada ao Natal, chama Sinfonia de Natal Mas tem coro, talvez não seja possível nesse repertório Mas para viabilizar os conceitos da UQS, nós temos os PRONACs, que são patrocínios das empresas Se houver recurso do PRONAC, eu acho que é possível É, mas o negócio é o seguinte, independência do PRONAC, veja bem Vamos para o prático e objetivo Tem esse faturamento aqui, reduz o custo Quanto é? Sente tanto? Eu procuria Reduza para 45, muito Sim, gruta Eu procuria uma questão prática Obrigada Obrigada